A ConecTV Algarve veio conferir a final da Supertaça do Algarve de futebol diretamente aqui do estádio municipal de Vila Real de Santo Antônio. Vila Real de Santo Antônio, discussão da Supertaça Algarve 2022 entre o campeonato campeão do Distrito Alão 21-22 e o vencedor da Taça do Algarve 21-22. Futebol Clube Ferreiras do Campeonato de Portugal contra o Lusitano Moncarpachense da Liga 3. Diferentes divisões, iguais nas ambições. No primeiro período, o Monca tomou as rédeas do jogo e comandou as operações ofensivas com o Futebol Clube Ferreiras a jogar na expectativa e no controlo das dinâmicas. Contra a corrente do jogo, mas em obediência ao propósito de não estar ausento do confronto, aos 34 minutos, João Barbosa não desperdiçou uma das poucas oportunidades e colocou o Futebol Clube Ferreiras na frente do marcador. Vantagem mínima que o Futebol Clube Ferreiras guardou até ao intervalo. No segundo tempo, o Futebol Clube Ferreiras reduziu as diferenças e passou a discutir o jogo no campo todo e a evidenciar também a falta de soluções ofensivas do Lusitano. Na reta final do encontro, o Futebol Clube Ferreiras estava confortável com o jogo e com o resultado, enquanto o Monca dava mostras de desespero e pouco discernimento. No entanto, aos 90 minutos mais sete, quando quase tudo estava decidido, surge a última oportunidade para o Monca, que Celsinho converte na marcação exemplar de um livre direto no mínimo tão espetacular como decisivo. Com a decisão nas grandes penalidades, o Monca foi mais eficaz e venceu por 4-2. Com isso, levou a primeira supertaça para a sua sala do troféu. Estamos aqui com o treinador do Monca Arapachense. Um jogo difícil, emocionante, com um gol nos últimos instantes e batida de pênaltis para definir o campeão. Como é que foi a emoção dessa partida? Olha, ao contrário do que possa parecer, eu alertei que isto podia passar desde há 15 dias atrás que eu disse, que se não levássemos isto a sério, se não mistíssemos o fato de macaco, um jogo sem prolongamento, estávamos sujeitos a sofrer um golo e a ter que ir depois à procura do resultado e acabar em pênaltis. Olha, não sou bruxo, mas a verdade é que aconteceu, estamos de parabéns porque ganhámos a taça e ganhámos os pênaltis, treinamos os pênaltis todos os dias, durante 15 dias, portanto, estou de parabéns. Pelo resto, falhou muita coisa. E isto no futebol, eu estou cansado de dizer que eu não mexo de fato de macaco e não ganha ninguém. Estamos aqui com o treinador do Ferreiras, Davi Antão. Uma partida difícil que o Ferreiras liderou, ficou na frente do marcador praticamente o jogo inteiro e no final tomou um gol de falta. Fala um pouquinho desse gosto amargo que fica, apesar da boa partida que o Ferreiras apresentou durante os 90 minutos. O futebol, mais uma vez, ficou provado que é muito ingrato. Tivemos 95 minutos, neste caso, perfeitos, em que lideramos o jogo, controlamos o jogo da melhor forma. O trabalho coletivo ficou bem provado. Os meus jogadores cumpriram com tudo e sofreram um gol quando faltava 30 segundos para acabar o jogo. Mata completamente. Pois é assim, penalti é uma lutaria e não tem nada a apontar. Jogamos contra uma equipa Liga 3, joga num patamar muito superior à gente. Agora, não se viu a diferença hoje e acho que fomos muito superiores. E se alguém merecia ganhar este jogo, já éramos nós. Estamos aqui com o João Barbosa, autor do gol do Ferreiras. O gostinho da vitória estava ali, vocês liderando a partida até o último minuto. Como é que foi esse gosto amargo que fica, apesar do seu gol, apesar do bom resultado, da sua participação, do seu gol? Como é que foi esse gosto amargo no final? Antes de mais, boa noite. Tenho que parabenizar as duas equipas. Acho que foi um jogo muito equilibrado. Tivemos momentos em cima, outros momentos menos bem, mas saímos daqui com gosto amargo porque acho que mereciamos mais. E houve injustiça da parte da arbitragem, mas o futebol é mesmo assim e faz parte. Na hora dos pênaltis, a equipe treinou bastante, eu imagino, né? Era uma final que poderia ir para os pênaltis. O que você acha que faltou ali? É um pouco de nervosismo? Como que é isso? O gol fica pequeno mesmo na hora de... Sim, mas a gente treinámos ontem, por acaso, treinámos bastante bolas paradas e pronto, decisões ali no último minuto. Penso que toda a gente estava confiante para bater, mas pronto, o futebol é mesmo assim. Estamos aqui com o Celcinho, autor do gol, que levou a partida para os pênaltis. Fala como é que foi ali, naquele momento, né? De uma batida de falta tão importante, faltando 30 segundos para acabar o jogo e a emoção do gol que depois levou vocês à vitória nos pênaltis. Acima de tudo, é uma vitória do coletivo. Este grupo já merece uma vitória e marcar o gol, temos que dar sempre aquele... Calma-me. Ele está sendo chamado aqui para ir... Vai lá, vai lá, vai lá. Vem para cá. Pronto. A equipe estava te chamando lá para esse momento final, vem mais pertinho aqui. Então, fala de novo aí, como é que foi esse momento da batida, da falta ali, que te levou a equipe para os pênaltis e depois a consagração da supertaça nos pênaltis. Exatamente. Acima de tudo, é uma vitória da equipa. O golo, sou eu que faço o golo, fico feliz por isso, mas fico mais feliz por este grupo ter ganho a taça. Este grupo já merece há muito tempo. Já merece isto há muito tempo, porque andamos a trabalhar há muito tempo, há muito tempo, para ganhar isto. E hoje foi o dia e fico feliz por ter feito o golo, mas acima de tudo, pelo coletivo. Estamos aqui com o presidente da Câmara de Vila Real de Santo Antônio. Receber uma partida importante dessa para o futebol Algarvio, como é que foi esta noite especial para a Vila Real? É isso mesmo, foi uma noite muito especial. Para nós foi uma grande honra poder acolher aqui esta festa de futebol Algarvio, que foi muito bem disputada até o último minuto, com grande emoção, e por isso para nós é uma grande satisfação. Estamos muito agradecidos à Associação de Futebol do Algarvio, o facto de nos ter escolhido para escolher este complexo esportivo, que nós queremos que seja uma referência, que já é uma referência do Algarvio do país, e por isso foi uma honra poder acolher, e temos que agradecer, como é óbvio, à associação, e estamos sempre disponíveis para acolher estes grandes eventos. Estamos agora com o presidente da Associação de Futebol do Algarvio, Reinaldo Teixeira. Reinaldo, mais um grande evento, mais uma realização da associação. Tudo correu muito bem, uma partida muito emocionante. Fala um pouquinho deste mais um grande evento da Associação de Futebol do Algarvio. É verdade, fechámos o ano de 2022 com um grande evento, a Supertaça do Algarvio, que juntou o campeão, como vocês dizem, do distrito de talão, e também o campeão da taça, o Ferreiras e o Moncarapachense, foi um jogo bem disputado, com emoção, que faz parte do futebol, naturalmente, o Ferreiras está, enfim, em vantagem até quase ao final, e depois o empate, digamos, gerou as penalidades. Pronto, e venceu o Moncarapachense, mas o que importa é este tipo de exemplo que nós vimos aqui assim, que é, no final, a equipa vencida a fazer homenagem à equipa vencedora, e é isso que o futebol precisa, é também esse espírito que nós queremos, dentro do Algarvio, incentivar os vários clubes, os vários agentes esportivos, para que haja esse fair play no futebol, cada vez mais, desde os calões jovens até aos séniores, porque o futebol é isso, é emoção, é disputa, é competitividade, mas é, acima de tudo, o convívio, a festa, o bem a receber isso, que vimos aqui, e como há pouco dizia, é uma forma, digamos, brilhante, para fecharmos o ano de 2022. Por isso, parabéns a todos aqueles que organizaram este evento, e ao staff da Associação, aos clubes, desde casa, ao Moncarapachense e ao Ferreiras, aos seus dirigentes, e a vocês, Conectv, que têm sido incansáveis no vosso trabalho, na divulgação, não só dos eventos da Associação de Futebol do Algarvio, que nós muito agradecemos e reconhecemos, mas também um trabalho muito profícuo e muito conseguido, em levar aquilo que se passa na nossa região, não só para o resto do país, mas também para o resto do mundo, e em particular para aquele país que nós todos muito gostamos e admiramos, que é o Brasil. Por isso, parabéns pelo vosso trabalho, e que o próximo ano seja de continuidade, desde que tenha feito ao longo deste ano de 2022. É isso, final de jogo, Moncarapachense venceu nos pênaltis 4 a 3, e a gente encerra essa transmissão de hoje, dando os parabéns ao Moncarapachense, campeão da Supertaça do Algarvio, e também dando os parabéns a toda a organização da Associação de Futebol do Algarvio, e para 2023, continuaremos conectados ao esporte do Algarvio, conectados ao futebol do Algarvio, sempre trazendo o melhor do mundo do esporte para vocês que acompanham a ConecTV. Aproveitando esse momento para desejar um excelente 2023 para todos vocês, e que vocês continuem cada vez mais conectados com a ConecTV. Valeu!